Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da conta digital Agibank. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como que você configura a sua biometria para fazer o login na sua conta sem precisar digitar a senha, apenas colocando o dedo no leitor biométrico do teu telefone de celular. Lembrando que o seu telefone, obviamente, tem que ter o leitor biométrico, certo? Vocês já podem ver que eu estou logado na minha conta. Essa conta que é diferente das outras contas. Geralmente você vai na configuração da conta pessoal, vou até mostrar para vocês aqui. Vai em privacidade ou segurança, aqui vocês podem ver que não tem esse menu. Vou lá em perfil aqui e aqui tem o privacidade, certo? Vou clicar aqui em privacidade e em privacidade só tem esse menu aqui, certo? De WhatsApp, é receber notificação, certo? Essa conta não tem como você configurar diretamente no menu da conta. O que você vai fazer? Vou até sair daqui da conta. Desloguei da conta. O que você faz? Você vai lá na configuração do seu celular, tá? Caso você provavelmente já deve ter configurado isso daí, tá? Mas você vai ter que configurar a sua biometria em senhas e segurança ou privacidade aí. Não sei qual que é o menu do seu telefone, tá? Configura a biometria aí no seu telefone celular. Eu já tenho aqui configurado, certo? Aí o que você vai fazer? Você pode perceber que quando você abrir o aplicativo aqui da Gbenk, ele já vai estar com esse login aqui, ó. Ele já vai estar com esse menu de entrar aqui com um símbolo de biometria. O que você vai fazer? Só clicar aqui e colocar o dedo no leitor biométrico do aparelho e ele vai pegar a sua biometria, certo? Aqui deu erro aqui, acontece também às vezes. E vai logar na sua conta, tá? Coloquei de novo aqui, só aguardando pra vocês verem aqui, ó. E ele vai logar na sua conta normalmente. Ele não tem como você configurar a biometria diretamente no menu da conta, logado na conta. Você tem que configurar a configuração, nas configurações do seu celular, tá? Lá em configurações do seu celular. Vim aqui e logar normalmente aqui, fazendo esse processo que eu expliquei pra vocês, ok? Então, um vídeo bem rápido aí, só pra explicar isso pra vocês. Talvez você esteja tentando configurar a biometria e não esteja conseguindo. O passo a passo é esse aí que eu mostrei pra vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e fui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Assista os outros vídeos que vai estar aparecendo no card final aí. Espero que vocês gostem também. Então, um abraço, fiquem com Deus e fui.